Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, aqui é o João do Mix Tudo. Pessoal, temos na nossa bancada aqui hoje um iPhone X, tá? Esse aparelho aqui, galera, o cliente trouxe pra gente poder fazer a troca da tela desse aparelho. Porém, o cliente levou em outra assistência aqui da cidade e não conseguiram abrir o aparelho dizendo que os parafusos estavam oxidados, então não conseguia abrir o aparelho, tá? Vou mostrar pra vocês como que você vai resolver esse problema quando você pegar esse tipo de problema aí, tá? Se vocês aí que deixam o like, se inscrevam no nosso canal, compartilham, que é muito importante, tá, galera? O YouTube entende que o nosso bicho tá tendo relevância na plataforma, então ele joga pra mais pessoas quando você compartilha e quando você deixa o seu like, beleza? Então, galera, olha, geralmente quando você vai retirar um parafuso que tá roçado, como esse daqui, geralmente o primeiro passo, você vai desgastar a ponta do seu, da sua chave. Pega a mini retífica, vai desgastando um pouquinho pra ficar um pouco mais embaixo aqui pra expandir. Se você não abrir dessa forma, você vai ter outro passo a seguir. Esse daqui, ó, eu consegui tirar um parafuso desse aparelho. Na verdade, eu já abri esse aparelho, tem até os parafusos aqui da blindagem, já tá na mesa, tá? Então, aqui, ó, um parafuso, eu consegui abrir desgastando a ponta da chave. Então, aqui, ó, tá aberto esse parafuso. Beleza. Só que esse daqui, ó, ele não, não abre, ó, não sai. Então, se ele não abrir, você não consegue retirar a tela, tá? Então, o que a gente faz? Um passo, você pega a mini retífica, a ponta bem fininha e vai desgastando o parafuso. Evita acortar a carcaça do cliente. Sempre é bom você avisar, tá? Sobre essa questão aí. Você vai pegar uma chave com a ponta de fenda bem fininha, tá vendo? E você vai colocar aqui na chave, ó, tá? Aqui, ó. E você vai fazer dessa forma, ó. Fez o corte, você vai apertar e vai tentar rodar essa chave, esse parafuso, ó. Se esse parafuso não roçar, não abrir dessa forma, tem outro passo a seguir. Só que esse passo tem um risco não muito grande de quebrar a tela. Já que você vai trocar a tela, então não tem problema você fazer isso aí. Você vai pegar a chave, tá? A espátula vai forçar e vai levantar. Esse lado vai ficar travado. O que você vai fazer? Você vai levantar mais. Aqui você já vai ver o parafuso travado. Ele vai puxar o parafuso. Então você vai chegar aqui e vai fazer dessa forma, ó. Ele vai dar um estalo e vai desprender dessa blindagem, tá? Esse parafuso, galera, ele não é enroscado na tela. Ele somente conecta nesse furo. Então, muitas das vezes, na hora que você levantar, o parafuso, ele pode levantar e soltar desse buraco aqui. Ou ele solta ou ele vai quebrar esse plástico, tá? Nessa parte aqui, ó. Ou ele vai quebrar aqui a solda. Esse daqui, pessoal, ele quebrou a solda, tá? Então, como esse parafuso, ele tá roçado aqui dentro, a gente não vai conseguir tirar esse pedaço que fica aqui, ó, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Esse pedacinho, ele não vai sair, tá bom? Então, dessa forma, a gente pode deixar aí. Eu vou trocar essa tela e eu vou mostrar pra vocês como que eu vou proceder com esse parafuso travado aqui, tá? Então, a gente vai terminar de abrir esse aparelho. Vamos retirar essa blindagem. Ok. Beleza. E aqui a gente desconecta o flash da bateria. E a gente pode levantar esses flats, tá? Sempre é bom você utilizar a luva pra trocar a tela desses aparelhos porque são sensíveis. Esses aparelhos são sensíveis ao toque, tá? Aonde que é sensível aqui, João? É sensível, pessoal, o Face D. Se você estiver trocando essa tela, a bateria nem precisa estar conectada na placa, não. Encostou o dedo no Face D aqui, você danificou o Face D. Se não danificar, cara, é pura sorte sua aí, tá? Então, a gente vai colocar essa tela. Tá? Vamos ver se o aparelho aqui tem carga. Ele chegou ontem pra gente efetuar a troca, né? Dessa tela. Ah, encaixou. É porque com a luva, né, gente? A gente perde um pouco a... a sensibilidade, né? Na hora de conectar o touch. Conectado. Conecta aqui o flash da bateria. Vamos ver se esse aparelho tá com carga. Tá sem bateria. Vamos colocar aqui pra carregar. Ó, enquanto o aparelho vai carregar aqui. Vamos ver se ele já vai ligar. Não. O que que a gente vai fazer? A gente sabe, pessoal, que essa ponta aqui, ela tá presa. Tá? Então, o que acontece? Na hora que eu fechar a tela, ela não vai fechar a parte baixa. Ela vai encaixar, porém, vai ficar travada. Ela vai ficar alta aqui, ó. Se você forçar, você vai quebrar a tela. O que que a gente pega e faz? Vou fazer com essa tela aqui, que essa tela aqui tá com problema. Depois eu vou fazer na minha nova. Eu pego a mini retífica, bem no cantinho aqui, ó. Eu vou fazer dessa forma, ó. Ó, você vai cortar essa parte, ó. Tá vendo, ó? Vai cortando, ó. Ó, acredito que se eu dobrar ela aqui, ela já vai quebrar, ó. Aí, ó. Tá vendo? E é isso que você vai fazer. Você vai pegar, vai cortar, e aí você vai conseguir colocar nesse aparelho. Tá? Então, vamos esperar esse aparelhinho carregar, ó. Tá? Ele carregando aqui, a gente já coloca essa tela. Ou a gente pode colocar de uma vez. Vamos fazer aqui, que o aparelho tá sem carga, mas eu já sei que essa tela tá funcionando, né? só pra demonstrar aqui pra vocês. Tiramos aqui os flashes conectados. E vamos pegar a nossa máquina de codificar, nosso equipamento pra codificar a tela. Se essa tela for colocada de qualquer forma, de qualquer jeito nesse aparelho, provavelmente eles não codificaram essa tela. Vamos ver se o técnico que trocou essa tela codificou ela aí, tá? Não tem codificação. Então, o truetone não vai funcionar. Tá? Então, se você for vender um aparelho desse, você vai saber que essa tela já foi trocada. Se você codificar, você não vai saber se ela foi trocada, tá? Então, aqui a gente vai tirar esses parafusos do alto-falante. Sem esse alto-falante, sem esse sensor, a facial dele não funciona, tá bom? Ok. Deixa a tela de canto. Pega a nova tela. É essencial você retirar essa parte aqui, porque a tela em uso, ela esquenta, tá? Então, isso aqui, galera, você tem que tirar, tá? Tem que tirar, galera. Colocamos aqui a tela no aparelho. Aqui a gente vai colocar esse parafuso aqui também, ó. Beleza? Beleza? Fica uma telinha bem de boa, tá? Ok. A gente pega aqui, colocamos o flat. Colocamos Colocamos os flats do display. E aí, vamos colocar aqui mais outro flat. E aí, vamos colocar aqui colocamos agora a blindagem. E aí, a gente tem que fazer o corte na outra tela, tá? E aí, a gente tem que fazer o corte na outra tela, tá? E aí, ok. E agora, a gente vai ter que cortar essa parte aqui, ó. Só que você tem que tomar cuidado para a mini retífica não escorregar aí e bater no flat da tela. bem de leve, tá, gente? Vamos ver se já vai cortar. Ver se já quebra. Aí, ó. Quebrou. Pega esse pedaço aqui. E agora, a gente vai colocar um selo de garantia, tá, pessoal? E aqui, selinho de garantia. agora você já consegue fechar o aparelho aí, ó. Tá vendo? Com o parafuso já retido aqui no aparelho. Tá bom? Vamos colocar aqui. Esse outro parafuso já vai segurar essa tela perfeitamente. Você não precisa esquentar a cabeça demais, tá bom? E aqui, você não aperta demais o parafuso. E é isso aí, galera. Tá feito, tá? Então, agora, só deixar o aparelho carregar e entregar para o cliente. Valeu? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva em nosso canal, deixa o seu like, beleza? Essa tela aqui é da Vivid, tá bom? Então, é isso aí, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.